Boa tarde, boa para todo mundo. Obrigada por terem vindo. Então, a gente está começando o ciclo de apresentação dos seminários do LEAC. Provavelmente nos próximos, que está começando agora, talvez a gente não consiga fazer a apresentação aqui para esse lado. A gente vai tentar, quando tiver muita gente, fazer daquele lado, porque a gente vira aqui a previsão e vamos fazer lá. Se não, a gente faz na sala de aula, né? Acho que tem mais cadeira e tal. De qualquer maneira, eu queria agradecer a todo mundo. E essa é uma oportunidade legal de a gente tirar uma parte da semana para a gente discutir ciência. Isso que eu acho legal. E o que eu acho que é bacana é que a gente está no lugar, que hoje é um ponto em que os professores, a gente já tem uma bagagem muito grande de dados biológicos, né? E que vocês estão trabalhando e estão coletando também. Mas chega a hora que a gente, como laboratório, com esse desperdício todo, a gente tem que começar a fazer o que o nosso laboratório tem no título, que é aplicar a ciência que a gente está produzindo aqui, tá? Até agora a gente tem entregado muita coisa para aplicar a ciência. Mas eu acho que é interessante o trabalho do Eric que vocês vão ver hoje. Porque o Eric, ele tem uma característica que, assim, uma das, né? Porque eu adoro o Eric, eu sou apaixonada, esse menino, né? Ele tem uma característica que ele, assim, ele fica muito... Ele não se contenta só com uma dimensão, né? A gente, por exemplo, acadêmico, durante muito tempo eu falei, não, academia, 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 o Eric nunca teve isso. O Eric sempre achou que a academia era importante, mas ele navegou em outras áreas, outras dimensões, né? O ING, empresa, como ele está agora. Então, eu acho que esse Eric é uma pessoa bacana para vocês conversarem, que ele é super acessível para o pós-doc aqui também de voltar, né? Mas o Eric é uma pessoa que eu acho que vocês, como estudantes, que ainda não são profissionais, que você não tem emprego, né? Não é profissional, não é? Que vocês iam trocar umas ideias com ele. Vocês iam ver o mundo um pouco de uma maneira um pouco diferente, tá certo? Então, eu queria muito agradecer ao Eric ter essa oportunidade de abrir o nosso seminário, porque eu estou insistindo bastante com ele, né? E ele vai mostrar para a gente uma experiência de inserção dele, do MEAC, né? Com a empresa, como é que a gente, com o nosso expertise científico, pode ajudar empresas em compliance. Olha, eu estou falando esquisito aqui, né? Compliance e tal. Mas o Eric vai explicar tudinho para vocês, tá bom? Obrigada, Eric Tedesco. Doutor. Oi, meu irmão. Sou Eric Tedesco. Eu que agradeço o convite, né? De estar participando dessa retomada, digamos assim, do ciclo de seminários aqui do MEAC, né? E a ideia é a gente conversar um pouco sobre as possibilidades que se abrem quando os diferentes setores interagem e trabalham em conjunto. Empresa, poder público, sociedade civil organizada, em prol de buscar soluções para determinadas situações, né? Situações reais. E aí, a ideia, num laboratório de ecologia aplicado, então, eu sempre tive esse mote. Os professores me conhecem há algum tempo. E agradeço pelas palavras de Débora, que eu já tinha previsto, talvez para quem não me conhece, destacar essa coisa do... Eu sou a Graça da UESC e grande parte dessa abordagem do que eu sou hoje tem a ver, é fortemente influenciada pela minha formação, né? Então, eu tive alguém... Quem me moldou profissionalmente, academicamente, eu fui moldado, eu tive a oportunidade de ser moldado por pessoas como o Júlio Valgarten, Márcio Remezes, Débora Faria, Marcelo Milk, Fernando Gaioto, muitos deles fazem parte da pós-graduação aqui, né? E não por acaso, eu acho que tem uma sementinha do que sou eu, né? Eu sou de natural de canaveiras aqui, ou seja, estou inserido na região cacaueira, mas sou beiradeiro, fico com essa alfabra, sou vestuário, eu estou entre o mar e o continente o tempo todo, e isso faz parte de mim, que é eu ou não, isso se reflete em minha atuação acadêmica, pessoal e tudo mais. Então, trouxe hoje cadeia produtiva do cacau. Então, vamos discutir um pouco essas janelas que se abrem quando há um esforço cinético para construir algo. É isso, né? Agora que vocês conhecem um pouco mais do meu perfil, a ideia é trazer um exemplo da cadeia produtiva do cacau aqui, para a gente refletir um pouco sobre todas essas possibilidades. A Mondelez é uma multinacional do nome de alimentos, e aqui no Brasil ela atua principalmente com chocolates e biscoitos, oré, ou lacta, essas coisas. E, por volta de 2012, saiu um estudo falando que a produção de cacau ia colapsar, porque estava aumentando o consumo de chocolate, e a cadeia produtiva do cacau não estava acompanhando isso, e que provavelmente ia ter um colapso da produção de cacau. Então, a companhia foi atrás de como resolver isso. E aí, aqui no Brasil, procurou CEPLAC e o ESC, e iniciou, então, uma parceria público-privada de investimento para desenvolvimento de pesquisa no setor de produção de cacau, visando se preparar para os cenários que estavam projetados. Então, o Volta de 2015 foi o primeiro aporte formal, de um projeto focado principalmente em manejo de Lagoa Cacaueira, então, tratos básicos como nutrição, pola, controle de pragas, mas é tão básico, até hoje, é um grande desafio para nós. Nós, Brasil, tá? Então, na sequência, vem um, depois desses trabalhos de manejo, e aí você já dá um aumento de produtividade, porque com feijão e arroz, você já tem uma resposta considerável, porque são culturas agrícolas que demandam um mínimo de cuidado, né? Com um mínimo de cuidado, já se consegue uma resposta satisfatória. E aí vem o segundo passo, então, ah, não, o pessoal tem um grupo forte ali de genética, então, resolvido, ou pelo menos trabalhado nessa parte de manejo, vão dar um intuito, quem sabe, melhorar geneticamente, para variaridades que tenham uma tolerância maior às principais doenças, que aumentam a produtividade. E aí, um passo seguinte, olha só, mudanças climáticas, como é que faz isso? Eficiência de uso da água. Vamos estudar um pouco mais a fundo a fisiologia do cacaueiro, vamos tentar definir os limites máximos e mínimos de tolerância, como essa absorção de água se dá, para tentar desenvolver métodos mais eficientes. O concomitante é isso, para integrar sistemas produtivos, né? A gente tem, hoje, é óbvio, eu brinco assim, tudo é SAF, né? O potente florestal, a chance de dar certo é baixa, né? Então, os SAFs estão tendo o stand de cacau, mas a sombra do cacau pode trazer outros benefícios de alternativas econômicas para o produtor, que isso é importante, né? A gente tem que pensar sempre no produto, porque ele tem que pagar as contas dele. A prioridade dele é pagar as contas dele. Então, se a gente romatizar demais, também não vai para frente. E aí, em 2013, vem pela primeira vez um projeto voltado para a cadeia de carbono. Mesmo sem entender direito o que é isso, mas olha só, isso é... A companhia precisa desenvolver alguma coisa em relação ao carbono. Por quê? Porque o mercado pede isso. E está caracterizado, mudanças climáticas, não é mais aquele patinho de acolhado. Eles sentem na pele, isso, né? Então, tem que trabalhar com o carbono. Como é que faz? Olha, a tecnologia mais avançada que tem de sequestro do carbono, que se conhece, é fotossíntese. Então, vamos botar a muda no chão e ajudar o produtor. Por exemplo, o projeto nasce muito voltado com esse viés de conservação, estrito senso. Então, olha só, o cara tem um app ali exposto onde dá água. Vamos, então, entrar lá e plantar muda ali. E aí a realidade traz, fala, olha só, eu não quero ninguém ver minha propriedade, muito menos fazer meu parceiro ambiental. Então, como é que você engaja o produtor? Olha, vamos aqui com um parceiro, para entender qual a sua demanda. Ah, está na moda de cacau ator no sol, sistemas de piscina, e tudo. Já se sabe que sombreado produz mais do que ator no sol. Então, tem um avanço de controle de pragas e produtividade aí, se você tem maior exposição, que não acontece. Então, vamos lá, vamos convencer esse cara. Tá, nessa área que ele tem, um cacaueiro velho, cheio de doença, a gente ajuda ele a renovar, bota um material genético bacana. Se for o caso, a gente irriga ou faz um sistema que seja mais inteligente no uso da água, integra a produção dele e dá uma abordagem de adaptação climática com uma potencialização do componente arbólico produtivo. Por isso que eu coloquei ali, é um processo que vai se construindo, a ideia de construir resiliência. Eu brinco que o Cabo Buster, ele chega como um projeto que força a empresa a olhar todas as iniciativas de pesquisa sobre um arante climático. Por essa abordagem holística de olhar, não o cacaueiro, mas a fazenda, o proprietário, a família do proprietário, em que contexto ele está, para a economia da região, como é que você consegue encaixar outros produtos, como alternativa de renda, como é que você vai atuar na receita ao longo do ano. E aí, o cacau, a gente já teve um colapso por doença de cacau, a gente não está livre, na verdade, a gente está num momento bem tenso, né, com a pneumonia e tudo mais. Existe um monte de doença que a gente já conhece, que está aí, que vai chegar, tá? Então, não coloquem os ovos todos nem em restação. Essa é a chave, o sistema integrado de produção. Tudo bem. O projeto tem uma grande audiência geográfica considerável, porque ele começa já com sítios experimentais, tanto na Amazônia, que é o centro de origem do cacau e tudo mais, como aqui na região cacaueira, onde está as principais moageiras, que são as processadoras de cacau. São as empresas que cumpram o cacau, o boi, para poder disponibilizar a matéria clínica da elaboração de chocolate, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mais 70% delas estão aqui em delas. Então, já, o projeto já nasce com bioma amazônico e mata atlântica. Mas não é tudo a mesma coisa? Absolutamente não, né. Então, testar, a ideia era testar diferentes abordagens em diferentes locais, para tentar compreender como é que se dá esse sequência de carbono, quais os custos de implantação de cada uma dessas técnicas, qual o retorno do produtor em cada casa, em cada localidade, em cada sistema produtivo. Isso amarra todas as outras pesquisas, o mais óbvio que pareça, todas as outras pesquisas, ainda leva cada um para seu lado. O mesmo financiador, os pesquisadores dentro da mesma sala, e cada um olhando para o seu próprio laptop e preocupado com o seu relatório, sem integrar conhecimento. E aí, o barbomusto, ele chega com, tirando todos esses entradas e fala, olha só, a gente é um time, e o seu trabalho impacta diretamente o meu, e vice-versa. Então, não se pode fazer isso sem trabalhar em rede com parcerias. O projeto já começa, no arco, você se imagina, tem que trabalhar lá no arco do desmatamento da Amazônia, e no Baixo Sul da Bahia, ou no extremo sul. Como é que eu faço? Eu preciso lançar um arco de parcerias, executores. Em toda localidade, tem instituições como a Rau. Então, o parque vem aí em destaque do parque científico. Quem executa isso? É o Parque Científico e Tecnológico, do Sul da Bahia, que é um ICP, que existe aqui dentro da UELS, que muita gente não conhece. Então, aproveita e convida todos a ir, fica no Instituto de Pesquisas Químicas, que atrai o jovem amado. E o parque faz justamente essa ponte, se propõe, é a instituição que se propõe a fazer a ponte entre as empresas, as demandas das empresas. Então, a empresa coloca uma demanda, tem um problema, estou aqui com essa situação, me ajude para que o parque vai lá e, por nascer e estar dentro do ambiente acadêmico, lança a mão do saber acadêmico para construir soluções aplicáveis para aquela determinada situação. Então, o parque é esse link, e inicia com o projeto, o parque está aqui, tem uma parceria com a UESC, e o primeiro grande projeto estruturante é o Centro de Inovação do Cacau, que trabalha com essa pós-colheita, o SIC é pós-colheita, o fruto do cacau colhido, como é que é o processamento, muito focado em fermentação, cacau de qualidade, o tree to bar, o mean to bar, toda essa coisa, essa abordagem renascer, de produção cacaleira. Agora está todo mundo por dentro, chocolate fino, isso também já é fruto desse novo impulso e investimento estratégico dessas instituições envolvidas para promover esse tipo de iniciativa também. Só que começa assim, mas a gente precisa de diversos parceiros, como, por exemplo, a gente tem a Belterra, que é uma startup que trabalha com a implementação de SAFs, que é do cacau como base. Então, a Belterra atua, tanto aqui na Mada Atlântica quanto lá na Amazônia, para ser executor do projeto. A Proagricula, que é uma empresa de assistência técnica de regressas daqui da UESC também, são duas agrônomos formadas aqui na UESC, que são caixabas, mas já moram aqui há muitos anos. Então, a gente consegue trabalhar lá em Canavieiras e trabalha muito focado em adequação ambiental para acesso a crédito. Porque aí, se eu ajusto a propriedade, o produtor consegue acessar crédito e implementar todas as técnicas e aí é uma bola de neve. Mas o primeiro prato é fundiado e tudo mais. A gente não precisa entrar nisso. A Simbioses. A Simbioses é uma empresa focada em produção de madeiras e silvicultura de nativas. Está sediada lá em Porto Seguro, no entorno do Parque Nacional do Brasil. E planta madeira nativa. Espécies nativas, arbóreas, com fins de madeireiros. Então, a gente trouxe a simbiose para o desenvolvimento de um arranjo onde possa construir uma sombra madeirável para visando colheita também. Porque não adianta a gente ter a ilusão que o cara que é um pecuarista extensivo há gerações, ele não é uma para outra, ele está acordado e vai falar vou plantar floresta. Eu quero agora vou plantar a árvore do sistema é completamente diferente. Então, nessa transição, você começar a colocar, por exemplo, um silvio pastoril, o cara entende, falando, eu só boto um componente arbórico para dar ambiência, para conseguir conforto térmico, para seu robô e performar, isso você tem alguma chance. Você chega lá e fala para o cara, olha, esse só pastar de degradado aí, serve para nada, vamos botar a árvore. O cara sai ali na hora e toca fogo nos pastos. Não rola. Então, a gente está tentando, a simbiose está expandindo, já tem melhoramento genético, não é assim, plantar árvore, eles desenvolvem prônios de espécies nativas com fins madeireiros e a gente está testando arranjos em consórcio com cacau, com alternativa de renda e estruturação de sistemas integrados também. Aí tem o ACP, que é mais no Baixo Sul ali, nasceu ligado ao pessoal da Aldebrecht, é uma região ali de ter um relevo bem complicado, caracterizado por pequenas e micropropriedades, muitos assentamentos e desenvolve há um bom tempo lá já, envolvendo comunidade, na cadeia de restauração, coleta de semente, produção de muda, execução do serviço de plantio e manutenção, assim como um consórcio do Baixo Sul, que é o CIRADA, que contempla muitos municípios ali também, com essa mesma pegada, aqui já no consórcio dos municípios. E, lá na Amazônia, especificamente, aplicando o MUVUCA, que é um ajuntamento sistemático de sementes, levando em consideração a sucessão, para tentar baratirar a implementação, muito focado em áreas de APP, aí é a instalação mais legal, assim, de sementes. Então, tem a coordena gradual lá. Aí, vocês veem a amplitude de parceiros e estratégias que estão sendo, já na primeira fase, a primeira fase já começa desse tamanho e nessa complexidade. Por isso, só é possível em tempo, em colaboração. Diferentes abordagens, como eu disse, né? Então, as principais. A restauração convencional, através do contínuo do MUVU, caro, completo, sobre tudo mais, mas, em muitos casos, é necessário. Beleza. A ideia é tentar entender como funciona e quais os custos associados, tanto na Amazônia como na Mata Pront, muito mais focado nas áreas protegidas. E aí, e no enriquecimento das áreas de cacau. Então, às vezes, você tem a renovação em áreas falhas, você pode botar outro concorrente produtivo para ajudar no bolso e na receita do produto. SAF, né? A ideia é tanto lá como cá. Lá, na Amazônia, a gente tem um SAF cacau açaí. Tá pronto, você pode botar até no app, que são ativas de lá. Já aqui, a gente está nessa pegada de tentar arranjos similares. Então, a alternativa para o açaí pode vir a ser avançada. Estamos no caminho, não tem, mas a gente tem um equivalente aqui. Mas, mas, eu só acho que tem uma coisa que você falou, aqui na região, as áreas de cacau são pequenas propriedades, você também pode usar? Pode, pode. Grosso modo, você pode... É possível, mas a gente leva a gente a usar para aí. A gente vai tentar desenvolver um arranjo 100% nativo daqui. Não, não, beleza, só saber se é um entendimento legal ou se é uma forte... Não, em caso de pequena propriedade, app de pequena propriedade, já consolidada, você pode lançar a mão assim, desde que você... Aí você entra, a premissa é boas práticas agrícolas. Então, não vai fazer roçagem química no molho d'água, porque ele já tem cacau lá. Não é assim? Então, depois do código florestal, a gente pode criticar o que for do código florestal, não é o código dos sonhos, mas é a lei que a gente tem. Se a gente quiser valer, a gente já muda a história. Então, é esse tipo de coisa. Mas, como a gente não se satisfaz, por que não tentar marranjo 100% nativo em Mata Atlântica? Essas ingredientes... Mãe, cabuja, não? É, cabuja. Estou assim. No cabuja. A nuvuca, que tem essa abordagem de restauração sensacional, aqui é um exemplo do nome do vulto lá na Amazônia no nome das propriedades, mas essa já tem dois anos. Então, assim, é sucessão. Só que, é muito, é mais barato, potencialmente mais barato e mais cérebro. Lá para a Amazônia funciona, porque, ao contrário do que muitos imaginam, na Amazônia tem uma estação seca, bem definida, até pouco, certo? mas tem uma estação seca. Usar essa estação seca para mecanizar as áreas, então, porque tem um gargalo, porque o fundamental de tudo isso é mão de obra. E é lindo aqui, não é? E quem planta? Então, mão de obra. A Amazônia entra muito em uma alternativa à escassez de mão de obra, porque você mecaniza, então você ganha escala, é um outro tipo de mão de obra, mas basicamente você prepara terras com tratores ou similares, você consegue escalar e semear, aí depois você entra com o trato do acompanhamento da associação. Mas a MUVUCA tem para chegar no... ela tem para chegar no centro da construção, ou assim? Aí você vai ter que manejar ela, Então, hoje, no projeto, trabalha a MUVUCA em restauração legal, em área de APP. em APP, em zona úmida, ou APP que hoje é pecuária extensiva, aí entra com a estratégia porque é sucessão. Potencialmente, você pode fazer, depois tiver, só que a pessoa tem que entrar com manejo naquela área. Não é o que a gente está usando agora, a gente está usando simplesmente para restauração sucessional, não visando um SAF no futuro, mas é para seguir. Algum dia, quem sabe? E essa agricultura que é essa coisa dessa proximidade da simbiose. A simbiose, para vocês terem uma ideia, esse ano, a APP comprou 40% da simbiose. Então, a gente está falando de uma empresa que trabalha nesse nível. Não só isso, né? Eles vão mitigar todo o fagom da APP e dos iPhones, na verdade, aqui no Sudaparí. Todos os funcionários têm um iPhone com um QR Code que sabe quantas árvores, onde estão as árvores que estão neutralizando o aparelho dele. Ah, que legal. É esse tipo de passeio para a gente... Não se gostar, é gostar. Não se gostar. Não se gostar. Então, dá para perceber que são múltiplas abordagens e coisa não assim. Mas temos passeios com know-how, desenvolvendo isso tudo. E aí, é sistematizar, botar na ponta do lápis, é viável, não é, em que condição, com quem, o que é. é claro que depois disso a gente precisa de uma reforçinha. Foi? Tá. Mas, por que que a Mondelez fica investindo dinheiro aqui na região? Não é? Tem... Essa é a lógica do ESG, não é? Olha, tem tripés. As empresas gostam dessas coisas. Tem tripé, tem associatão, e basicamente, é, reforçar a ideia, consolidar a ideia de cacau, são cultivos prósperos, ou seja, pode ser próspera, porque tem um passivo social grande, né? Como a gente sabe aqui na região. Mas garantir, olha só, uma empresa dessa, ela tem, ela não pode comprar matéria-prima de situação ligada a trabalho na industrialidade, trabalho infantil, esse tipo de coisa. você tem que garantir, na palas infecção das áreas que o projeto vai plantar, já tem que fazer esse levantamento todo. Então, se ao longo da cadeia, do histórico de uso da terra, aquela propriedade teve algum processo formal em relação a esse tipo de coisa, imediatamente é descartado de ser beneficiado pelo projeto. Por quê? Porque, se no Brasil a gente tem esse tipo de coisa, agora imagina na África, que é 70% da produção de amêndoa global e que trabalha basicamente em novas terras. Então, corte raso, queima com a utilização do cliente disponibilizado nos primeiros anos, depois que colapsa, abre uma nova área e tudo mais. Então, agora, o sofrimento de cacau da África está sendo muito restrito por, entre outras coisas, não é somente isso, vai ter problemas de falta de tecnologia, manejo, políticas públicas do sentido, doenças. O negócio é meio complicado, realmente. Então, por exemplo, a Mondelez atua nas Américas, América Central e do Sul, tendo o Brasil e as Américas como principal expoente para saber da caderno como área de produção. Na África, onde estão os principais produtores, Costa do Marfim, Angola, enfim, e na Ásia, é muito concentrada lá na Indonésia. Então, a gente vai continuar o nosso critério aqui, que é também dar apoio às comunidades produtoras, capacitações e como se faz o arranjo para você garantir todas as as manças sociais da academia no objetivo. E, não menos importante, florestas preservadas e restauradas. Você faz o diagnóstico, você garante que aquela área não está envolvida em nenhum passivo, você avalia se ele tem alguma pendência, você resolve, porque é regulação climática, produção de madeira, de alimento, enfim, todos os serviços ecossistêmicos associados a isso e você ainda tem toda essa expectativa de carbono também. O que é que se ganha com isso? é a computação. Uma empresa multinacional é o compliance, é isso aí, você precisa, uma empresa precisa fazer valer, o consumidor não vai comprar algo de uma companhia que ele notoriamente sabe que está envolvido o que é a ilegalidade. Então, todo esse investimento é baseado no, você tem que ser e tem que mostrar, né, construir reputação. Aqui, resultados gerais, então, alguns dos indicadores que se usa para esse projeto, né, que é, olha, tem que plantar, muda. Então, a meta para esse ano é de 90 mil, a gente já passou e segue avançando, porque vai se alimentar em outras partes. Não tem 90 mil árvores? Não, então, que são mudas, porque, né, só que tem todo um monitoramento e manutenção para garantir que essas mudas contadas vão se tornar árvores, né. Então, o número de fazendas mapeadas, mapeadas aqui com o contrato assinado, tá, foram muito mais ficos que essas, né, áreas, número de proprietários, por quê? Com o contrato assinado, que são os que vão receber dinheiro? Algum, não dinheiro, mas algum investimento nos pacientes dos executores, o projeto não repassa dinheiro. Tá. Ele faz, e aí, o produtor, se o produtor quiser produzir a própria muda e vender, aí o projeto compra dele, se ele quiser falar, olha, eu mesmo vou plantar. beleza, remunera, tudo é possível, porque a ideia é envolver o produtor do cacau, porque a premissa é que ele faça parte do programa de sustentabilidade, que é o Cocoa Life, todas essas grandes, Marx, Nestlé, Mondelez, cada uma, né, eles têm o programa, o programa de sustentabilidade, o da Mondelez é o Cocoa Life, né, então é global aqui no Brasil, por isso que está a rungústria do Brasil, porque tem a rungústria África e Ásia, só que o do Brasil tem se destacado, porque a gente tem conseguido entregar meta, tem resultado para, para entregar, e tem muita parceria tecnológica e acadêmica, tem governança, tem governança, então a menina dos olhos hoje está voltada para o Brasil, nesse cenário onde há o colapso de produção da África, por motivos mil, então a África não é só clima, nem doença, nem política, nem, é tudo junto, então, ou seja, não vai se resolver a curto prazo, só que a gente está em um quarto da produção da África, então beleza, mas essa galera do Brasil aí já mexe com genética, então agora está sendo, está em processo de registro, de proteção dessa linha onde ele é isso aqui na UESC, via parto e tudo mais, esse ano 13 variedades planais, todas com produtividade muito superior a todos os planos comerciais que estão hoje disponibilizados, então vai fazer 10 anos de investimento e já se tem esse tipo de despertício também do time daqui, né, então acaba que o Brasil tem sido visto com muito bons olhos, eles têm esses indicadores que pra gente da ecologia fala, é mesmo, é o número de árvore, é a companhia que é só que a gente faz entrega, você quer o número de árvore, beleza, chega lá, pra mim daí o que eu faço, ele me entrega muito dele, mas eu não paro na rua, eu vou fortalecer meu laboratório, que trabalha há 25 anos com a ecologia da região cacaueira, que é quem sabe de cacau no mundo, é sobre a Bahia, né, a gente tem algumas iniciativas na América Central e tudo mais, com a outra abordagem, ninguém tem um sistema feito a cabuca aqui, né, isso desde sempre, então agora no meio desse colapso climático e tudo mais, a gente tem um sistema pronto, razoavelmente conhecido, né, só que o que é que falta? A gente sabe bem sobre o funcionamento de ecologia da região e das cabrucas e a produção da região cacau, a produção de cacau de cabruca é uma vergonha porque a gente mede mal o que a gente considera cabruca muitas vezes são áreas abandonadas, muitas vezes, a imensa maioria das vezes é área abandonada, quando a gente vai falar de produtividade, a gente, aqui no Brasil, aqui na Bahia especialmente, a gente fala de área, só que a gente não sabe quantas árvores de cacau foram montadas por hectare aqui, então como é que eu vou falar de, ah, a cabruca tem produtividade baixa, ah, o sistema intensivo tem mil e duzentas plantas, a cabruca tem trezentas e cinquenta, como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? E a gente perde essa narrativa, a gente perde esse curso, aí o cara fala olha só, a produtividade a pleno sol com o sistema intensivo é de trezentas árvores, tá, transforma isso em, me dá isso com unidade produtiva que é o cacauê você encontra no insumo que ele tem que colocar para investir olha o custo disso então a gente precisa qualificar essas discussões porque é esse tipo de informação que chega lá em quem vai fazer política pública e abrir linha de financiamento então se a gente ficar aqui sentado só fazendo paper beleza, façam seus pedidos é importante é medida é indicador tem que fazer mesmo mas se a gente ficar aqui só pensando em um paper a gente vai ser atropelado como a gente já está sendo a gente a gente tem um sistema a gente está numa região tem um grupo que sabe como ninguém da menina dos olhos de produção de cacau em termos globais que é um sistema de cabruco e a gente não sabe valorizar isso tem toda essa pegada de objetivo de preservação de sustentável é tudo global então vamos lá é lógico que tudo isso tem que ser monitorado porque eu começo a implantar um sistema eu tenho que mensurar ele porque se ao longo do processo alguma coisa sai do controle eu tenho que registrar corrigir porque é sucessão essa muda tem que virar água esse sistema tem que ser irritado se eu não monitorar isso não dá certo então esse monitoramento ele permite um manejo adaptativo para que consiga dar continuidade no processo isso aqui é um painel que está em elaboração onde o financiador pode chegar a fazer busca por território por bioma por município por parceiro executor por fazenda bota lá clica aparece a ficha todos os indicadores desde o preparo de terra até o monitoramento das águas de desenvolvimento quantidade de estimativa de carbono produzido número de espécies quantidade de mudas de cada uma das espécies então é uma coisa robusta replicabilidade o que que acontece o que a gente a empresa funciona da seguinte maneira desenvolve testa escala então desenvolve essas pesquisas todas a desenvolver criou outro achou uns resultados interessantes valida bota em campo bota em campo valida mensurou é isso mesmo aplica mundo então o que passa pelas etapas vai ser aplicado porque cacau está na zona tropical então se você olhar está no próprio global América África e Ásia então tudo que dá certo é replicado nos denotes então a responsabilidade não é pequena enfim próximas etapas pouca coisa mas a gente está criando um primeiro de muda justamente olha só como está produzindo material genético super produtivo então a ideia é criar uma bonificação para os produtores então o produtor que aderiu ao programa que recebeu orientação de pós-práticas manejo e tudo mais para cada 10 mudas de espécie nativa que eu plantar eu mude super como uma bonificação então aos poucos a gente vai renovando lógico que a ideia é escalonar isso então a gente está começando com o viveiro na fazenda almada que é um espaço público um investimento privado um espaço público para bonificar produtor de cacau da região onde a gente vai começar com 100 mil mudas eu não tenho dois círculos de 50 mil mudas em um casal com a ideia de ganhar a escada ampliar sempre os parceiros executores tem sempre instituições mais passíveis de colaborar tanto aqui na região como aí por fora o monitoramento das áreas desplantadas seja esse monitoramento por sensoramento ou remoto essa parte mais mais visual mas também todos os parâmetros das áreas de restauração de um protocolo que é o marco da restauração da mata branca tem um monte de protocolo para seguir restauração de floresta estimativa de carbono tudo começa com esse anseio da empresa de um carbono seja lá o que isso for como a gente vai fazer essa foi a primeira isca então estamos esperando a terra que é a maior certificadora fazer os ajustes necessários para variar tudo é feito para zona temperada e aí quando traz para o trópico dá para olhar para poder definir e avançar análise econômica porque isso tudo passa necessariamente por jornada econômica tem que ser viável economicamente para continuar com isso então até final do ano tem mais de 200 mil boas para o adornaljão ano que vem a expectativa é mais de 400 e aí aí vai entrega se você entrega se não entrega para é simples assim empresa é simples se você tem resultado você tem retorno então se não tem eu vou atrás de quem quer então as perspectivas são essas né e aí vale eu acho que abrir a cabeça de vocês para que olha só tem um monte de vida por aí essas mudas que você está falando sobre cacau ou quer dizer as mudas nativas dos dois inicialmente a gente vai dar ênfase para o cacau porque tem uma demanda muito grande de cacau e é cacau que dá o retorno direto mas a gente vai trabalhar também com nativa só que a gente tem bons parceiros de produção de nativas então a gente vai priorizar no viver próprio essas instituições parceiras a metade delas tem viveiro próprio então elas produzem isso e a gente tem parceria também de produção de mudas nativas então esse viveiro do Almada a ideia é dar ênfase para a produção das 13 mudas as 13 variedades de total não foi agora tem mais tem muito mais mas eu acho que no processo agora são 13 de registro tem mais mas é fasear das coisas então a gente vai dar ênfase por exemplo nesse primeiro ano a gente não vai estar resolvida a coisa do registro de disponibilização e proteção desse material genético a gente vai produzir os clones que já estão aí no comercial só que a gente vai produzir uma muda de qualidade a gente vai garantir para que o parceiro do projeto tenha que receber uma muda ainda que do mesmo material genético que está aí tem muito material bom sim só tem uma muda de qualidade com assistência técnica associada para mudar a maneira de pensar dessa pessoa e aos poucos você conseguir lembra aquela uma coisa interessante a gente chegou numa propriedade e aí a gente passou por um córrego a gente saiu da promovia atravessa um córrego acompanha um charco que chega chega na casa e o cara vem e fala a gente é um projeto aí fomentando plantio de árvore escapulador de cacau appr caramba a gente não tem app não porque o passado 400 metros estava do lado com uma app assim aí ela não tá bom mas sempre conversa não eu quero muda de cacau nesse momento a gente não está produzindo muda de cacau a gente não mais dar assistência técnica a gente pode apoiar uma recomposição de nascente se você esse cacau aprendeu só se você quiser botar um componente de sombra pode ser um componente produtivo a gente entra com as mudas não sei o que não está bom sabe não foi embora aí quando foi com 15 decidiu caramba você não tem como voltar aqui não não sei o que mas reformula eu vou botar sombra no 25 hectares de cacau é o que é que vocês acham açaí vamos botar açaí açaí tem mercado açaí e cacau assim pode produzir que você vai vender e tem mudas já bem consolidadas com material genético tá vamos fazer um consórcio olha só eu saí do cacau pleno solo já conseguiu é isso gente paciência dá um passinho avança um passo a frente e você não está mais no mesmo lugar então vamos botar o açaí quando a gente entrou com o primeiro lote de açaí o cara já ligou e falou apastei essa app toda aqui na frente fica aí pode trazer aí manda bala então tem isso de você essa primeira abordagem de chegar lá e falar olha você tem passivo aqui vamos plantar você perdeu o produtor você tem que sentar ouvir o que ele tem qual é a expectativa dele e aí com base de know-how técnico você fala que tem outra chasse também não eu quero botar não sei o que aí você não pode falar rapaz não faz sentido você já pensou disso você tem que ir mostrando o equilíbrio do cara e dar uma expectativa para ele e aí começa pequeno faz uma experiência nisso aqui vai no meio um cara quer isso você acha o ideal isso aí você chega no meio foi uma experiência aqui no meio do caminho já destrabou não é é mesmo então mais um aí você vai então esse tipo de sensibilidade ele é fundamental para aproximar então algumas dicas se livrem saiam da caixa saiam da caixa tem uma noção um domínio lindo um domínio de tudo isso ou de uma língua mais universal para a ciência assim isso ajuda muito não é não parem não parem de buscar achei e não vejam a pessoa ao lado como sua concorrente vejam como um parceiro porque um mais um nunca vai ser são dois grande grande diferencial é a sinergia seja para instituição seja para pessoas o caminho é esse tem um ame 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 Obrigada.